Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor presidente, eu, há alguns dias atrás, ingressei com uma representação no Ministério Público em relação à denúncia gravíssima que ocorreu no Iansp. O Iansp, senhor presidente, está terceirizando praticamente vários serviços. Há muito tempo isso vem acontecendo. E agora, mais recentemente, nós tivemos uma denúncia de que o pronto-socorro foi terceirizado, o pronto-socorro que atende a população. Mas não houve concurso público para suprir os cargos vagos. No portal da transparência do Iansp, nós temos 99 cargos vagos de enfermeiras, 434 cargos de técnicos de enfermagem, 347 cargos vagos de médicos e 185 cargos vagos de oficiais administrativos. O Iansp tem que fazer concurso, abrir concurso e contratar esses profissionais da saúde via concurso público. O Iansp não faz isso. O que ele faz? Ele terceiriza esses serviços em várias áreas. Mas agora chegou ao cúmulo de terceirizar o pronto-socorro. Agora, mais do que isso, é uma contratação extremamente suspeita, senhor presidente, que nós queremos investigar com profundidade. Essa terceirização foi feita sem licitação, através da empresa Sociedade para a Excelência da Saúde e Medicina Limitada. E ela ocorreu no dia 1 de novembro de 2018. Então, houve a primeira contratação sem licitação, dentro ainda da lei federal sobre licitação, a lei 8666, de 93, que fala em dispensa de licitação, mas proíbe a prorrogação dos contratos. No entanto, essa mesma empresa teve a prorrogação dos contratos, porque o primeiro contrato foi esse, que eu citei, no dia 1 de novembro de 2018, num valor de R$ 2.619.000. Depois houve uma outra licitação, no dia 26 de setembro de 2019, num valor de R$ 3.813.000. E, em seguida, no dia 22, agora, do 1 de janeiro, mais uma licitação de R$ 8.000.000. Ou seja, os valores foram subindo pelo mesmo trabalho, pelo mesmo serviço efetuado. Então, para nós, isso é altamente suspeito. Além de terceirizar um serviço essencial, que é o atendimento do pronto-socorro, para uma empresa que não teve licitação e depois prorrogou os contratos, e isso é proibido pela lei federal. Então, são várias irregularidades, senhor presidente, que nós estamos questionando. O Iansp, no Ministério Público, é uma situação gravíssima, porque, na verdade, mesmo com a aprovação da lei aqui, que nós votamos contra o PL 529, a situação não vai ser resolvida. Se não houver investimento no Iansp, do governo, o governo tem que investir, por isso que nós apresentamos emendas agora ao orçamento, para aumentar o financiamento do Iansp, que é subfinanciado, ou não é financiado, pelo governo estadual. Quem financia o Iansp é o próprio servidor. Então, nós levantamos vários questionamentos em relação a esse contrato, que eu quero ler aqui rapidamente. Por qual razão, nas três dispensas de licitação, o Iansp contratou a mesma empresa? Houve cotação de preços em outras empresas? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo para o Iansp e para o Ministério Público. Uma outra questão. Quando e como eram prestados os serviços durante a vigência dos primeiros contratos, tendo em vista que havia médicos, enfermeiros e auxiliares do próprio Iansp no pronto-socorro? Outra questão. Como os valores do contrato podem ter sido majorados, de R$ 439 mil por mês, para R$ 2,489 mil por mês, pelo mesmo serviço, que foi a questão que eu tinha levantado inicialmente. Mais uma ainda, mais uma questão. Por que o atendimento da consultoria jurídica sobre a excepcionalidade da contratação de prestação de serviços para atividade fim foi ignorada? E o Iansp passou todo o pronto-socorro para uma empresa privada? E, por fim, seu presidente, por que o Iansp se manteve inerte diante da necessidade de realização de concurso público e preenchimento de cargos vagos, a ponto de ter de contratar uma empresa privada por sucessivos períodos? Isso explica que o Iansp está sendo todo terceirizado, privatizado e precarizado. É isso que está acontecendo. Então, essa é mais uma das muitas denúncias contra esse processo de terceirização, que nós estamos exigindo que essa denúncia seja investigada imediatamente pelo Ministério Público e os responsáveis punidos por essa grande irregularidade. Sr. Presidente, que afronta a legislação federal e afronta a atividade fim do Hospital de Servidor Público, afastando os médicos do serviço público. É um absurdo isso que está acontecendo. Então, nós exigimos uma investigação profunda do Ministério Público contra esse processo de terceirização e de sucateamento do Iansp, que vem prejudicando os servidores do Iansp, mas todos os servidores públicos do Estado de São Paulo que são atendidos, principalmente aqui no Hospital de Servidor Público Estadual. Muito obrigado, Sr. Presidente.